O destino não me deu muita sorte, mas mesmo assim fui sonhando, e em cada sonho surgia um ginário de coisas e situações que nem mesmo o destino podia conter, porque cada sonho era um pedaço desse universo, um fragmento do meu mundo, um reflexo de mim mesmo, e nos sonhos, o destino não poderia interferir, mas os sonhos acabam, a realidade é tão dilacerante, cruel e avassaladora, que os sonhos se dissolvem entre o destino. Talvez, uma boa missão para andar é ter o controle da nossa direção, focar as nossas mentes, projetar nosso coração, alimentar a nossa alma, nutrir o nosso corpo, para que as pernas e os pés estejam fortalecidos para o trajeto. Reconhecer os limites e saber que horas é necessário parar para descansar para mais um dia. As batalhas são constantes e as lutas incessantes, por isso o caminhar possa driblar o destino, as indiferenças, a miséria, a inconstância que estão impregnadas, subindo nos ombros da vida. Respire, respirar no teu espírito, respire fundo até os olhos fecharem, porque quando eles se abrem, eles levam conosco a realidade, que se articula aos nossos pensamentos, às nossas emoções, eles nos fazem enxergar os caminhos que podemos traçar, eles nos fazem perceber se estamos a cada dia indo em direção à morte, ou se estamos nos nutrindo para mais um dia de vida. Então, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. O que é isso? 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 O que é isso?